O Largo Residências é a entidade promotora do projeto Centro, que pretende transformar o centro de dia de Nossa Senhora dos Anjos num centro comunitário, aberto não só às pessoas com mais de 45 anos, mas também a toda a população. O Bailarindo consiste em que é um projeto Bip Zip, que está acontecendo em parceria com o Centro de Dia daqui dos Anjos e a Fundação HKAM. E é a transformação de um centro comunitário, de um centro de dia em um centro comunitário aberto para toda a sociedade. E uma das atividades que iremos fazer para esse contexto será o Bailarindo, que são bailes à moda antiga, em vários equipamentos e espaços culturais daqui dos Anjos, daqui da Zona de Arroios, dirigido pela Marta Coutinho. E vai ser uma coisa muito bacana, interessante e divertida. Espero que possam todos aparecer no próximo domingo às 16 horas aqui no Largo Café Estúdio.